As mãos às quais Monsenhor Jonas confiou a sua obra, a evangelização, hoje acolhem a beleza do seu legado. Gratidão por sua paternidade carinhosa, que nos adotou com imenso amor e fez do nosso trabalho uma missão. Obrigada pelas visitas aos setores, pelas pastilhas, lembranças de aniversário, pelo seu pastoreio. Gratidão por acreditar em nós e nos incentivar a ousadia própria dos que amam a Deus e dão sua vida por Ele. Continuaremos ouvindo sua voz, preparando os caminhos do Senhor e honrando o chamado de construir o mundo novo. Uma homenagem da Fundação João Paulo II e Canção Nova ao Monsenhor Jonas Abib. Legenda Adriana Zanotto